Música Muito bem, olha o programa de hoje está só começando e a gente já começa, vamos lá, falando sobre o assunto polêmico. O Conselho Regional de Medicina está de olho em uma prática comum nos hospitais e também nos consultórios médicos. São selfies ou então os registros fotográficos que são feitos durante alguns procedimentos, expondo tantos pacientes e levantando questionamentos sobre a ética médica. Essa matéria que abre o programa de hoje, olha só. Você, o que faria se tivesse uma imagem sua, numa sala de cirurgia, bem íntima, totalmente exposta nas mídias sociais? Eu acho que eu ia procurar os meios para ver como seria melhor de resolver, mas eu acho que eu processaria sim. Procurar um advogado e saber o que eu deveria fazer. Iria ficar chocada com isso? Claro, perfeito, quem não ficaria? Seria uma falta de respeito com o paciente, com a meia pessoa, né? Provavelmente procurar meus direitos e ir ao juiz, alguma coisa assim, procurar meus direitos. Casos assim não são raros, são até bem frequentes. E os pacientes acabam por ter a honra e a reputação atingidas, por mais que não seja identificado na imagem. Um caso que chocou o país foi o do cantor Cristiano Maraújo, que morreu num acidente de carro e teve a imagem exposta na cama do necrotério pelos legistas. Para coibir o problema, o Conselho Federal de Medicina tomou providências. Na realidade, o que houve foi uma modificação, uma adequação de uma resolução já existente. Essa resolução já existe desde 2011. E dois artigos dela foram modificados exatamente pela evolução tecnológica. Em 2011, não se tinha tanto uso de determinadas redes, mídias sociais que hoje já existem, né? Então há uma adequação, onde houve uma modificação em dois artigos, incluindo essas novas formas de divulgação. O objetivo da resolução não é de censurar selfies e fotografias médicas, mas sim determinar regras para publicidade de informações médicas, seja em veículos de comunicação, seja nas redes sociais. O presidente do Conselho Regional de Medicina afirma que as regras mais rígidas, além de protegerem o paciente, resguardam também o profissional. Não existe punição específica. O médico irá responder diante do Conselho. Primeiro será aberto uma sindicância para avaliar dentro da sindicância se ele realmente tem indícios de infração, né? Ou seja, ele terá amplo acesso à defesa, ao processo e de defesa também. Essas normas foram criadas para proteger não só a sociedade, mas também o próprio médico. E como era uma situação onde não havia uma regulamentação, claro, inclusive no Brasil, de uma maneira geral, a lei, a legislação ainda não contempla muito bem essa evolução tecnológica. E em todas as situações a gente vê exposições, não só na área médica, mas em todas as mídias, sobre outros temas. Então, o que houve foi uma preocupação do Conselho Federal de Medicina de antecipar uma regulamentação que pode ser modificada ao longo do tempo. Pois é, sem comentários, né, gente? Isso é um absurdo, sem tamanho, né? Só uma falta de ética, falta de bom senso, falta de respeito. Enfim.